O santo evangelho desmarchai Tende fé em Deus, nele confiai Todas as batalhas enfrentai Pela fé tereis vitória Deus por Cristo, tudo cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos combates, vós ajudará Pela fé tereis vitória Pela fé tereis vitória Mas com fé em Deus, sempre avançar Com coragem e de pelejar Pela fé tereis vitória Deus por Cristo, tudo cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos combates, vós ajudará Pela fé tereis vitória O mal não desiste ao seu poder Com a unção de Deus e de combater Deus por Cristo, tudo cumprirá Deus por Cristo, tudo cumprirá Nos combates, vós ajudará Pela fé tereis vitória A paz de Deus A paz de Deus Na descrição do vídeo tem a lista completa 480 hinos cantados com letra Comente o que achou desse vídeo e onde você mora Deus que adençoe Deus que adençoe Deus que adençoe Juntos cantar glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos todos juntos louvar ao Senhor Jesus. Ele é nossa paz, Ele é nossa luz, exaltemos com devoção ao Senhor Jesus. Somos salvos por Seu amor, glória a Jesus, glória a Jesus. Ao suporto, por nós grande dor, o Senhor Jesus. Quem nos dá perdão, quem é o Seu bom luz, é o Santo, Filho de Deus, o Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus.